Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Vocês pediram e na videoaula de hoje eu trouxe uma ideia de potinho decorado pra fazer aqueles kits de bebê, aqueles trios de potinhos, utilizando o meu papel pra decopagem de bonequinha M. Espero que vocês gostem e que essa videoaula seja uma inspiração pra vocês explorarem outras cores, saírem das cores tradicionais ou dos estilos comuns de kits de bebê. Vou mostrar bem rapidinho a peça pra vocês. Olhem só que fofurinha, tá? Então, até quem está começando a fazer artesanato agora, conseguirá fazer esse projeto, seguindo o passo a passo que eu mostro no decorrer da videoaula. E se você não sabe sobre os meus papéis pra decopagem e o grande lançamento, eu gravei um vídeo especial e vou colocar o link aqui no card. Então, ele vai aparecer logo aqui acima pra vocês. E pra adquirir este e outros papéis de bonequinhas, vocês encontrarão os links da plataforma Hotmart aqui na descrição do vídeo, tá? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar pra ajudar no crescimento do canal. E se inscrever se você ainda não é inscrito e gostou da proposta aqui do canal, que é o artesanato em MDF, artesanato em vidro, em cerâmica. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. E bora lá conferir a videoaula. Vou começar a videoaula mostrando, então, o potinho, falando sobre as medidas e o que eu já adiantei aqui nesse projeto. Como vocês me pediram, eu trouxe a videoaula aí do trio de potinhos utilizando o meu papel pra decopagem de bonequinha, tá? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês as técnicas somente em um potinho. E aí, vocês só deverão reproduzir nos próximos, tá? Nos outros dois. Porque não tem a necessidade de eu fazer três potinhos iguais aqui com vocês, né, pessoal? Aí, eu preciso fazer uma videoaula um pouco mais dinâmica e vocês sabem que é só repetir este procedimento, ok? Então, vamos lá. Falando sobre as medidas desse potinho. Esse potinho, ele mede oito centímetros e tem onze centímetros de altura, tá? É oito por oito, porque ele é quadrado, e onze de altura. E ele vem com uma tampinha, tá? Dessa forma aqui, ele trava aqui o potinho. Então, o que que eu já fiz? Primeiramente, eu preparei o MDF conforme a primeira videoaula aqui do canal. Se você não sabe fazer esse procedimento, é só clicar no link que vai aparecer aqui no card. Do lado de fora do potinho, inclusive no fundo e aqui nas bordinhas, eu apliquei a cor mineral, tá? Vocês apliquem quantas demãos forem necessárias pra cobrir bem. Na parte interna, eu apliquei a cor rosê, tá? Ambas as tintas PVA. E na tampinha, como eu quero fazer uma proposta diferente, fugindo aí do tema de ursinho rosa com branco, eu escolhi esses tons de mineral rosê e esse tom de azul, tá? Esse tom aqui de azul, eu não tinha essa tinta envasada, então, eu fiz uma misturinha da cor azul bali com a cor creme, tá? E quando eu faço essas misturinhas, eu faço com o mesmo tipo de tinta. Então, aqui nas outras partes da peça, eu usei PVA, certo? Na hora de misturar, eu peguei o mesmo tipo de tinta, que essas duas aqui são tintas acrílicas. Fiz uma misturinha e cheguei nesse tom aqui, ó, tá? Porque o azul bali é muito forte, então, eu clareei. Ficou aí um azul inverno, tá? Mas quem tiver essa tinta já envasada, utiliza esse tom, não precisa fazer as misturinhas. Aqui na tampa, também pintei as bordinhas, porque eu vou fazer uma colagem com papel de scrap decor. E o pininho, eu também pintei do mesmo tom de azul. Então, a proposta aqui é fazer um trio de potinhos com rosa e azul. Porque eu sou suspeita pra falar, eu amo azul, e eu acho que em alguns kits de bebê, dá pra fazer uma combinação muito fofa, utilizando esses tons aí, pastel, tá? Recortei aqui a minha bonequinha, proporcionalmente ao tamanho da minha peça, tá? Porque na folha, vocês têm diversos tamanhos e diversas imagens pra poder utilizar. Como eu mencionei logo no início do vídeo, o link pra adquirir o meu papel pra decopagem de bonequinhas em estilo country, bonequinhas N, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? E o papel de scrapbooking que eu vou utilizar é esse aqui da LitoCart. Ele não é um papel de dupla face, ele é um papel bem simples. E o código dele é esse aqui, ó. LSC201. Eu já recortei, eu vou utilizar o lado com poás. Mas se você quiser fazer com xadrez, também vai ficar bem bonitinho. Então, eu recortei, medi, tá? A minha tampinha. Recortei. Então, por isso que eu pinto aqui as bordinhas, porque eu não gosto de cortar o papel muito rente aqui ao MDF. E pra dar um melhor acabamento, eu passei também esse mesmo tom com a esponjinha, como eu sempre mostro aqui nos meus vídeos pra vocês, tá? Se você é novo, não sabe como fazer esse procedimento, eu vou colocar o link de uma videoaula que eu mostro bem detalhadamente essa etapa. Agora, vamos pra ação, né, minha gente? Vou colocar de lado aqui esse papel. Eu vou ver qual que vai ser o melhor lado aqui pra eu fazer a frente do meu potinho. Será aqui. Então, eu vou posicionar o meu papel de decopagem, de bonequinha, mais ou menos aqui no centro, tá? Onde eu vou querer fazer a decopagem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar agora a cola branca pra ateliê pra fazer essa decopagem junto com um paninho e um plastiquinho. Então, eu vou passar a cola aqui no verso do papel, vou fazer a colagem, colocar o plastiquinho e esticar com o paninho, como vocês vão conferir bem rapidinho agora. Pressiono bem do centro pra fora pra fazer essa decopagem. Eu gosto de trabalhar primeiro com o plastiquinho, porque se tiver excesso de cola, ele vai sair no plastiquinho e eu não vou sujar o meu paninho. Nem manchar o meu papel. Depois eu venho, ó, com o próprio paninho aqui, ó, alisando. E ficou assim, tá? Vou deixar essa partezinha aqui secando e vou aproveitar que eu já tô com a cola aqui também pra colar o meu papel de scrapbooking com a mesma cola, tá? Prontinho, olha que vapt vupt, gente, esse projeto. Prontinho, e esse foi o resultado aqui da decopagem. Quem quiser, pode fazer o sombreado na lateral do papel pra decopagem. Eu vou deixar assim pra que esse kit seja um kit bem simples, que qualquer pessoa consiga fazer, tá? Quem está começando no artesanato consiga fazer e quem quiser incrementar é só sombrear as laterais tranquilamente. A próxima etapa é invernizar, tanto o potinho quanto a tampa, mas eu achei que estava gravando e a minha bateria acabou. Eu fiz uma pátina, ó, se vocês observarem aqui, utilizando um pincel de cerdas naturais, esse daqui é o da Condor número 18, e a cor castanha. Eu fiz uma pátina seca, tá? Umedeci o pincel na tinta, tirei o excesso e vim fazendo esse movimento, inclusive aqui nas laterais, e bem de leve no papel, pra que ele ficasse um pouquinho mais envelhecido, um pouquinho mais rústico, tá? E esse foi o resultado. Depois de invernizar com o verniz da sua preferência, eu vou utilizar o verniz acrílico fosco, eu volto pra fazermos a colagem aqui do pininho, ó, no pininho eu também fiz essa pátina, utilizando o pincel e a cor castanho. Então, eu vou envernizar bem rapidinho, com esse verniz, e já volto pra fazermos a decoração final. Prontinho, tudo envernizado, e aí vocês podem aplicar de uma a duas de mãos. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colar o pininho aqui na minha tampinha. Então, pra isso, eu vou utilizar a cola branca. Vou passar aqui a cola na parte de trás aqui, deixa eu segurar essa parte aqui da cola. Vou passar a cola aqui, tá? Quem quiser pode colocar um pouquinho de cola instantânea, também pra firmar. Eu só vou utilizar a cola branca, porque eu vou deixar essa partezinha aqui num cantinho secando, tá? Não tem problema, o excesso de cola, ele vai ficar transparente depois. Mas eu gosto, deixa eu pegar aqui, eu gosto de pegar um cotonetezinho, ó, e tirar um pouco desse excesso. Aí eu limpo num paninho, ó, só tirar um pouquinho. Limpo aqui num paninho, pra não ficar muita cola aqui também transparente ao redor do pino aqui, do puxadorzinho. Vou segurar um pouquinho, ó, e vou deixar de lado. Aqui, o que eu faço? Eu dou uma olhada mais ou menos na peça, encontro o centro e faço a colagem. Mas eu não venho com régua, nada disso. Quem for bem perfeccionista, pode colocar uma réguinha aqui, ver onde é o centro certinho e colocar. Então, a parte da tampinha é isso. Vou colocar no canto. E vamos voltar aqui pro potinho. Pra deixar a peça um pouco mais charmosa, eu vou colar essa fitinha aqui no tonzinho de rosa, porque combina com a bonequinha e combina com a parte de dentro aqui que eu pintei a peça, tá? Fiz um lacinho, ó, chanel também pra colocar aqui com essa fitinha. Essa fitinha, deixa eu ver aqui, ainda tem o papelzinho, ó. Ela é fitas Gitex, acho que é, e ela tem seis milímetros, tá bom? Cor 103. É bem fininha, quem tiver uma fitinha mais larga também pode, vai de gosto. Então, eu fiz esse lacinho chanel, tem videoaula aqui ensinando a fazer um lacinho chanel, eu vou colocar o link pra vocês aqui no card da aula, se você ainda não conferiu. E pra fazer a colagem dessa fita, eu vou começar aqui, eu vou ver se eu vou querer dar uma volta ou duas. A minha tesoura eu coloquei aqui no cantinho, deixa eu só cortar essa pontinha pra não ficar desfiando, tá? Como que eu colo as minhas fitas de cetim pra não manchar? Vou utilizar essa cola instantânea aqui. Como o meu biquinho, ele entupiu, eu vou abrir e utilizar a cola aqui dessa forma. Então, pra eu não derramar muita cola aqui, eu vou utilizar um cotonete. Lembrando que essa cola cola mesmo, tá, gente? Cola dedo, cola tudo. Então, tomem muito cuidado. E ela tem um cheiro bem forte também. Então, eu vou colocar aqui. Pra eu não exagerar na cola, derramar muito, eu vou vir com cotonete mesmo. E depois eu vou tomar cuidado, porque essa cola, ela também vai queimar o algodão do cotonete. Então, eu coloquei um pingo aqui na peça. Posiciono aqui a minha fita. Aperto aqui um pouquinho. Por que eu faço dessa forma? Porque se eu passar a cola branca aqui, ou qualquer outro tipo de cola na peça toda, eu vou correr o risco de manchar a minha fitinha de cetim. Então, eu coloco um pouquinho de cola aqui, e quando firmar, eu vou girando o meu potinho, puxando mesmo. Ó, ela já secou ali, já firmou. Eu vou virar, e vou puxando aqui pra fazer a volta completa. Uma arrumadinha aqui. Porque aí, dessa forma, a fita também não fica dançando, não sai, ó, vai ficar bem bonitinha. Então, eu vou soltar aqui um pouquinho, porque eu vou ter que colocar a cola de novo aqui no meu algodão, né, do cotonete. Então, eu vou passar um pouquinho da cola aqui. Ó, coloquei um pouquinho da cola. Puxo bem, e abaixo aqui a fita, tá? Continuo puxando, venho com a tampinha aqui, ó, e aperto pra firmar bem. Prontinho, ó. Ficou bem firme a fita, tá? Ela não vai sair do lugar. Agora, eu levanto aqui, e corto. Como eu vou colocar o laço aqui, essa emenda não vai ficar aparente. Então, agora, eu também vou fazer a colagem dessa fita com a cola instantânea. Vou aqui de novo no cotonete. Põe um pouco da colinha aqui. posiciono aqui o meu lacinho chanel, seguro por uns instantes. Ó, já colou. Então, agora, eu seguro o centro aqui, vou dando uma amassadinha aqui no meu laço, pra ele ganhar uma forma, pra ele ficar bem redondinho, bem bonitinho. Olhem só que fofurinha. Prontinho. E esse aqui foi o resultado depois de colar o laço chanel. Deixa eu colocar a tampa. Essa fita eu vou colocar pra lá. Gente, hein? Olha só que fofura, tá? Lembrando que essa cola que ela vai secar, vai ficar transparente. Então, só depois que estiver bem sequinho, você puxa a tampinha pelo puxadorzinho. E olhem só, que pecinha mais simples, charmosa, fácil de fazer, e fugindo um pouco aí das cores tradicionais. Eu quis misturar o azul com o rosa, nesses tons aqui pastel. Fiz também uma decopagem bem simples. E é isso, tá? Quem for fazer o kit de potinhos, né, o trio, faz o mesmo procedimento nos três potinhos. Espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula aqui do canal. Se você gostou, deixe uma curtida, um comentário e compartilhe também pra ajudar no crescimento e divulgação do canal. Se você também chegou agora, não se esqueça de se inscrever, porque eu posto videoaulas sempre aos domingos. Um grande beijo, muito obrigada pela atenção e até a próxima videoaula. Tchau!